Se você for um jogador novo no Vainglory e ainda não sabe fazer builds bacanas, esse vídeo aqui foi feito pra você. Então senta aí, pega um lanche que hoje eu vou falar sobre builds. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Isso mesmo, depois de centenas ou talvez milhares de pedidos, estou aqui hoje para falar sobre as builds. Sem exceção, essa é a maior dúvida dos novos jogadores no VG. Eles não sabem como fazer uma build bacana, ou nem ao menos conhece os itens e sabe como funciona. Alguns deles não sabem o que é um item CP e o WP, não sabem qual é a diferença entre eles. Por esse motivo, estou fazendo esse vídeo aqui hoje para esclarecer todas as dúvidas. Porém, se você for um jogador veterano, esse vídeo aqui infelizmente não vai te ajudar em muita coisa. Mas você pode ajudar os novos jogadores deixando seu joinha e compartilhando esse vídeo. Acredito que ele vai ajudar muitas pessoas. O like é apenas um clique, não vai custar nada para você. Porém, para mim, é muito especial e muito importante. É uma ferramenta de avaliação e vai mostrar que meu trabalho está dando certo e que está ajudando muita gente. Então, a meta de like para esse vídeo é de 1.500. Será que vamos conseguir chegar a 1.500 likes nesse vídeo? Eu acredito que sim e conto com sua ajuda para que a gente consiga bater essa meta. Quando os novos jogadores vão jogar sua primeira partida no VG, eles dão de cara com essa tela aqui, onde eles podem selecionar a build que eles querem para o jogo. Bacana, está selecionando aqui algumas opções de builders. Mas como ele vai saber qual é a melhor para aquele jogo? Qual o melhor item para neutralizar o herói adversário? Primeiro, ele tem que conhecer cada um dos itens para saber como fazer uma boa build. Eu poderia chegar aqui para vocês e jogar na tela um monte de build. Cara, essa é a build do Vox, essa é a do Taka, essa é a da Rona, essa é a da Cusca. Só copia e utiliza essa build. Mas não é assim que tem que ser feito. Não é assim que tem que ser ensinado. Eu preciso deixar claro e repetir como eu falo em todos os vídeos. Em toda atualização, o meta muda. Então não vai adiantar nada eu chegar aqui e jogar uma build na sua tela, sendo que daqui a um mês essa build não vai valer mais de nada. O importante vai ser ensinar como você deve usar um item de acordo com a situação. É aquilo. O que é melhor? Dar um peixe ao jovem gafanhoto ou ensinar o filho de uma égua a pescar? Eu acredito que dar uma vara e ensinar o menino a pescar é melhor, né? Então vamos começar aqui mostrando a loja e vou dar um breve resumo sobre os itens. Já falei de forma resumida sobre esses itens aqui no vídeo de introdução ao VG, que está aparecendo no card nesse momento. Se você ainda não conferiu, olha lá, que pode ajudar muito os novos jogadores aí a ter uma noção do que é o VG. Esses itens aqui de arma são os itens chamados de WP. E para que eles servem? Ele irá fortalecer os seus ataques básicos. Isso mesmo, se você tiver um herói que tem uns ataques básicos muito fortes, esse item aqui vai ajudar. Logo em seguida temos os itens CP. Eles servem para aumentar a força das suas habilidades. Isso aí, se você tiver um herói que ele tem uns ataques básicos fracos. Porém, as suas habilidades causam muito dano. Os itens recomendados são o CP. Eu vou dar um breve resumo para vocês sobre isso de ataque básico e habilidades para vocês entenderem de uma só vez o que os itens WP e CP fazem. Como eu falei, os itens CP vão fortalecer as suas habilidades e não os seus ataques básicos. Pensando assim, os ataques básicos dos seus heróis ficarão fracos se você utilizar uma build CP. Porém, suas habilidades ficarão muito fortes. Então vamos fazer o seguinte, eu estou com uma build aqui full CP com um monte de cristal na cosca e vamos dar ataques básicos aqui nesse minion. Vamos ver quantos ataques serão necessários para eliminar o minion. Ela continua atacando. Vamos se movimentar aqui. E até agora, nada dela conseguia eliminar o minion. Na verdade, é ele que está conseguindo eliminar ela. Aperdito até que eu vou perder essa luta contra o minion, hein, cara? E é isso mesmo. Fui solado pelo minion com a cosca utilizando uma build full CP. Porém, como vocês puderam ver, usei apenas os ataques básicos. Suas habilidades iriam eliminar aquele minion facilmente. Agora vamos vender todos esses itens CP e vamos pegar itens WP. Ok, vamos iniciar aqui atacando o minion. Vamos ver com quantos golpes serão necessários ataques básicos para poder eliminar o minion. Só lembrando que na última vez utilizei itens CP que fortalecem as suas habilidades e não seus ataques básicos. Por conta disso, os ataques básicos estavam bem fraquinhos e não conseguiam eliminar o minion. Na verdade, foi ele que eliminou a cosca. Agora com a build WP, vamos ver o que acontece. 1, 2, 3, 4 golpes. A cosca conseguiu eliminar o minion. Só lembrando mais uma vez. Itens vermelhos WP fortalecem os seus ataques básicos. Por outro lado, os itens de cristal azuis fortalecem as suas habilidades. Provavelmente alguém vai perguntar, Jeff, mas qual o melhor? Itens WP ou CP? A verdade é que não existe o melhor entre eles. Tudo vai depender do herói que você vai estar utilizando. Alguns heróis são fortes com itens CP e outros são fortes com itens WP. A soroblade não vai ter efeitos passivos nem negativos. Ela tem apenas aqui uma melhoria na estatística de poder de arma. Ela vai aumentar a 150 do seu poder de arma. É a base para a sua build. Mas isso não quer dizer que você é obrigado a fazer esse item aqui em todas as suas builds WP. Isso vai depender muito do herói e da situação. O Serpente Mask vai recuperar sua vida roubando a vida do adversário. É bem bacana e muito utilizado por alguns heróis como o Ringo. A Rona também utiliza demais esse item aqui. Força Net Sheep. Já fiz um vídeo falando tudo sobre esse item. Então clica e vê aí no card. Não vale a pena repetir tudo aqui porque o vídeo vai ficar muito longo. Força Net Sheep é muito bom contra heróis que tem um sustento bacana que recuperam uma vida ali no meio do confronto ou contra heróis curadores. BP. Também fiz um vídeo falando sobre esse item. Confere, está aparecendo no card aí nesse exato momento. Então não falarei muito sobre ele aqui. Confere no vídeo que vale muito a pena. Falando de uma forma resumida, a cada 140 de dano provocado em um herói adversário por você, você vai conseguir uma pilha que vai aumentar 10 do seu poder de arma. E é possível acumular até 20 pilhas. Lembra que na parte de defesa falei que tem as armaduras que servem para te proteger contra adversários que estão com a build com esses itens aqui, vermelhos, WP? Sim, elas realmente te protegem. Mas tem dois itens que podem ajudar você a perfurar essas armaduras. E eles são esses aqui, o Tencel Blow e o Bonechal. A diferença é que o Bonechal vai trabalhar com pilhas a cada dano ali. Você vai estar perfurando 5% da armadura do seu adversário. Ela vai te conceder força de arma, velocidade de ataque e perfuração de armadura que será de 8. Além de te conceder força de arma. O Tencel também tem uma habilidade passiva. A cada 6 segundos, seu próximo ataque básico irá causar 180 de dano bônus. Logo em seguida, temos o Tornado, que é o item que vai te conceder melhor velocidade de ataque, além de dano crítico e índice de crítico. E esse último item aqui vai te conceder chance de crítico e dano crítico. Vamos adiantar esse negócio aí, que o vídeo tá ficando longo. Esse primeiro aqui, ele vai te conceder poder base de cristal. É semelhante ao primeiro lá dos itens WP. O segundo é o BM, ele vai perfurar o escudo do seu adversário. Ele também vai ter pilhas ali. Ele é muito bom quando seu adversário tá com a defesa muito boa. O cara já tá até com a Aegis lá. Cara, faz essa pagaça aqui que vai te ajudar. Esse outro aqui é indicado quando você não quer deixar o seu adversário fugir, e quer manter ele próximo. Utilizo muito ele com o Ren, com o Sky também, pra não deixar o cara fugir ali da sua primeira skill. E também gosto de utilizá-lo com a Petal, para o cara não fugir ali. Quando eu utilizo a Ultimate, é bem chato. E para não fugir dos Minions também, eu fico atacando e os Minions ficam ali segurando ele. Cara, esse item é muito bom. E é como eu falei, ele tem uma habilidade passiva que ao você atacar o adversário, ele vai permanecer lento ali por mais ou menos 1.5 segundos. Já esse outro aqui, ele tem roubo de vida. É bem semelhante ao Serpente, lembra? Lá da build WP a esse daqui. Então, ele é bem semelhante, porém ele também tem aqui a Bateria, que vai melhorar ali a recarga de energia, além da sua energia máxima. Temos aqui também o Echo, que é um item que eu vejo raramente. E o que ele faz é basicamente o seguinte. Ele vai ter uma habilidade ativa que vai te conceder a possibilidade de poder repetir a última habilidade utilizada. Digamos que você já utilizou a Ultimate da Kojka, ativando esse item aqui, o Echo, você vai poder utilizar a Ultimate novamente. Coloque o Orc, a habilidade passiva desse item, é que ele vai aplicar o poder de cristal em 30%. Além disso, ele tem velocidade de recarga, energia máxima e recarga de energia. Cara, esse item aqui é muito bacana, porém não é em toda situação que você deve utilizá-lo. Alvo T-Shock. Cara, esse item funciona da seguinte forma, ele tem uma habilidade passiva que funciona assim. Depois de utilizar uma habilidade, seu próximo ataque básico irá provocar 15% da saúde máxima do alvo, como dano. Com mais 50 de roubo de vida. Esse item é muito recomendado quando você está com Glaive CP, Glaive Suporte, Koska, Taka, entre outros. Ele é muito bom exclusivamente por isso, você utilizar uma habilidade e logo em seguida ter um reforço ali no seu próximo ataque básico. Lembra da Koska, cara? A sua segunda habilidade, assim que você utiliza o seu próximo ataque básico ali, vai ter um reforço. Então, utilizando o Aftershock junto, é GG, papai. Ok, agora estamos aqui no último item. E está um pouquinho estranho, vocês estão vendo aqui? Itens vermelhos, mas calma. É apenas de velocidade, não é de dano WP, apenas velocidade de ataque. Esse é o único item CP que vai aumentar a sua velocidade de ataque. E ele é muito interessante porque ele tem uma passiva onde a cada dois ataques básicos é gerado 70% de força de cristal como dano bônus. Esse item era muito utilizado antigamente pelo Vox. Hoje em dia, Vox CP não está no meta. É Vox WP o meta atual. Ele ainda é utilizado por outros heróis como o Adage, o CP Lane, cara, é muito bom. Ou o Adage na Jungle, o CP também funciona bacana. A Petal também utiliza esse item aqui. Na Gwen também é uma boa opção se você estiver fazendo ela CP aí. E o Ringo também funciona muito bem. Mas para todo bom ataque, também tem uma ótima defesa. E é aqui que se encaixa os itens defensivos do VG. Na parte inferior aqui temos as armaduras. Armaduras. Elas são indicadas quando seu adversário está utilizando uma build WP. Sabe aquele Ringo Fortão que está causando dano enorme em você? Cara, você vem aqui e compra um item de armadura que vai te ajudar muito. Ele tem dois tipos. Tem o Atlas e tem a Jaqueta de Metal. E qual você deve escolher? Qual a diferença entre eles? O motivo de você precisar escolher entre as armaduras é o seguinte. Existe uma grande diferença entre a Jaqueta de Metal e o Atlas. O Atlas tem a seguinte função. Ele serve para diminuir a velocidade de ataque do seu adversário. Mas não é simplesmente você possuir ele que seu adversário já vai ficar com os ataques lentos. Você precisa se aproximar do adversário e utilizar esse item próximo a ele para que ele fique lento durante alguns segundos. O tempo de duração desse retardo é de 4 segundos. E a distância máxima que você pode ficar do seu adversário é de 4 metros. Então a própria descrição do item já está falando em qual caso você pode utilizar isso aqui. Vamos dizer que tem um ringo na equipe adversária com alta velocidade de ataque. E está dando muita dor de cabeça para o seu time. O que você vai fazer? Se você for um jungle, por exemplo, Taka, você pode utilizar o Atlas quando chegar próximo ao ringo. Você vai pular nele, você tem uma aproximação muito boa. Logo em seguida já utiliza o Atlas para ele ter a velocidade de ataque diminuída, reduzida. Assim sua equipe junta vai conseguir eliminá-lo facilmente. A outra situação é se você for o suporte da equipe, você vai se aproximar do adversário e utilizar esse item. Mas vale a pena utilizar ele em todos os heróis de WP? Bom, nem sempre. Depende do adversário. Se ele tiver uma alta velocidade de ataque e ele depender muito dessa velocidade, esse item aqui é indispensável. Como por exemplo o Crew. Ele precisa dar vários ataques seguidos para poder empilhar. Então esse item aqui, cara, é indispensável quando você for enfrentar esse morto vivo. Mas não só para ele, se aplica para vários outros heróis, como para o Ringo, para o Vox, que utiliza muito velocidade de ataque, fica caetando. Então se você chegar perto e utilizar o Atlas vai ajudar muito. Talvez algum de vocês estão se perguntando, tem alguma situação que não é recomendado o Atlas? Sim, cara. Na verdade, não é situação, e sim herói. Se você estiver utilizando um herói que tem ataques básicos e habilidades a longa distância, que você não necessita se aproximar do adversário, eu não recomendo o Atlas, afinal você precisa de uma distância mínima de 4 metros. Se você estiver longe atacando, de nada vai adiantar você ter o Atlas, a menos que o adversário vá até você. O mais recomendado é que você tenha uma jaqueta de metal. Por exemplo, imagina que você está jogando com o Vox. E no time adversário tem um Ringo. Os dois atacam a longa distância. Você vai utilizar o Atlas para diminuir a velocidade de ataque do Ringo? Eu acho que não vai dar certo, ele vai estar longe, você também, aquela troca de tiro a longa distância. Vocês nunca vão ficar corpo a corpo. Não, cara, não tem o porquê dos dois ficarem corpo a corpo. Sempre vai ter uma distância ali, mais ou menos, de 3, 6, 7 metros entre vocês. Nesse caso, é melhor deixar o Atlas para seu suporte ou jungle. Mas a jaqueta de metal, quando ela deve ser utilizada? Exatamente nessa situação que citei agora há pouco, que ela deve ser utilizada. Se você tiver de Vox confrontando o Ringo, ele tiver com a build WP, a jaqueta de metal é indispensável. Ela vai te proteger dos ataques básicos do Ringo. A jaqueta de metal é recomendadíssima para heróis que ficam a longa distância, tem vida baixa, mas causam muito dano. Ah, e só lembrando e deixando claro, o Atlas é um item ativo. Você precisa ativá-lo para fazer o efeito dele. Como vocês podem ver aqui na tela, ele vai ficar aqui no cantinho, é só apertar que ele vai fazer o efeito lá e pronto, utilizou o item. Ah, e é muito importante também ressaltar que a jaqueta de metal tem o dobro de armadura do Atlas. Ele vai suportar bem mais dano que o Atlas. Então você vai ter que escolher entre o efeito ativo do Atlas ou mais proteção com a armadura. Ok, agora esse item aqui amarelo, para que ele serve? O que ele é? Esse daqui é a defesa de escudo, ele vai servir para te defender dos itens de cristal. CP, assim como tem as armaduras para te proteger de itens WP, também tem o escudo para te proteger de poder de cristal. Assim como a armadura, o escudo também tem duas evoluções, e você deve escolher qual é melhor para determinada situação. Mas antes de falar sobre essas duas evoluções, é muito importante falar sobre o reflex. E o que o reflex faz, Jack? O reflex, ele vai te proteger, bloquear na verdade qualquer efeito negativo. Sim, vamos imaginar aqui um slow ou um stand de qualquer herói, ele vai bloquear. Hemorragia do taco, ou então ultimate do Ringo, quando ele utiliza em você, vai ficar queimando durante um tempão. Esse reflex aqui vai te ajudar muito. Se você utilizar o reflex, quando o Ringo utilizar o ultimate, assim que tocar em você, vai causar aquele dano ali, mas ele não vai ficar queimando como ele fica. E principalmente se for um Ringo CP menino, ali queima como se você estivesse no inferno. Então só lembrando, o reflex vai bloquear qualquer efeito negativo, não importa qual seja. Agora que vocês já sabem para que serve o reflex, eu posso falar sobre as duas evoluções dos itens de escudo. E por que eu falei do reflex? Porque em um dos itens, ele é utilizado, e é o primeiro que eu vou falar agora, que é o Aegis. E para que serve o Aegis? Cara, o Aegis é indicado, como eu falei, quando seu adversário está utilizando uma build CP e está causando, cara, muito dano com suas habilidades. Você precisa então de um escudo, então o Aegis é um indicado. Mas ele é indicado para todos os heróis e para todas as situações? Não. Se você estiver utilizando um suporte, eu não recomendo que você compre o Aegis. E também não recomendo a jaqueta de metal. Apenas em algumas situações, pode ser que funcione, mas mesmo assim, eu não recomendo nenhum dos dois. O Aegis é perfeito quando na equipe adversária tem heróis que aplicam efeitos negativos e que estão aplicando muito dano CP. E você é um jungle ou um nene. Ele é perfeito nessa situação. Você vai ter defesa para o dano CP, além de bloquear os efeitos negativos. Ok, bem fácil de entender. E a fonte, para que ela serve e como ela vai ser utilizada? A função da fonte vai ser a seguinte. Como vocês podem ver aqui, ele tem um escudo. Então vocês já sabem que vai te proteger de dano de CP, dano de cristais e itens azuis. Além disso, ele vai ter outra função passiva, que é a recuperação da sua saúde quando você estiver fora de combate. Isso vai ajudar muito para você ter sua vida restaurada muito rápido ali. 2.5% a cada um segundo. Quando você utilizar essa bagaça aqui, ela vai recuperar a sua vida e dos seus aliados. Quanto menor for a vida dos seus aliados, maior será a cura. Para ser mais exato, você vai recuperar 2 de vida seu ou dos seus aliados a cada 1% retirado da sua vida. E o tempo de duração dessa regeneração é de 3 segundos. Mas ele é indicado para todos os heróis? A resposta é não. Geralmente, a fonte é indicada para os suportes e principalmente no início do jogo. Cara, fecha esse item aqui primeiro que tudo. Então assim que iniciar a partida, que você começar a fazer a build, já vai pegando aqui o coraçãozinho, o escudo. Vai evoluindo eles até conseguir a sua fonte. Isso vai ajudar demais a sua equipe. Por favor, comece comprando esse item independente de qual seja o seu suporte. Mas não entenda errado, não quero dizer que você deve comprar apenas eles até finalizar a fonte. Tudo depende do seu herói. O que recomendo é que você compre os itens de acordo com a necessidade do seu herói. Um exemplo muito bom disso é o Finn. Ele é muito lento, cara. É um suporte incrível. No início do jogo, ele tanca muita coisa, bem mais do que vários outros suportes. Porém, ele é bastante lento. Então, no processo, enquanto você faz a fonte, você pode vir aqui e comprar uma bota. Esse outro item aqui nada mais é do que a evolução do reflexo, além de te dar muita vida. Você vai ficar bastante tanque. Mas ele tem um diferencial. Quando você utiliza esse reflexo, não é apenas para você. É para você e toda a sua equipe. Por conta disso, recomendo ele também para suportes. Principalmente quando no time adversário tem muitos heróis com habilidades de efeitos negativos, como Finn, Keterine, Adagio, entre outros. E por último, mas não menos importante, temos esse capeta aqui com nome complicado, que eu não vou falar aqui de forma nenhuma, porque seja o pano nordestino, já tem dificuldade de falar o português, que é aquele bem arrastado da roça. Imaginem para falar um troço desse, papai. Vamos ficar por isso mesmo. Vocês já estão vendo aí que é uma armadura verde ali, mas não é uma armadura como essas armaduras aqui, que eu mostrei que te protege de danos de itens WP. Essa bagaça aqui é indicada quando na equipe adversária tem algum herói que vai chegar em você e causar muito dano explosivo, um dano em massa, aquele dano, tuf, chegou, matou, tá ligado? Tipo um Taka CP. Sabe o Taka CP que chega em você, você está lá na lane, você é uma celeste, está lá toda linda, maravilhosa, utilizando suas skills. Aí vem aquele Taka full CP do capeta saindo do mato e utiliza a ultimate em você. Então, cara, é nessa situação que você deve comprar esse item. Mas ele também é indicado para vários outros heróis que aplicam dano da mesma forma. Outro exemplo é a ultimate da Jolly CP. Cara, aquilo ali é um Kama Hama Errado Goku aumentado 10 vezes. Papai, que dano é aquilo, hein? Só esse item aqui pode salvar sua vida, papai. Mesmo que você tenha uma Aegis, cara, ela vai causar muito dano em você. Mas com esse item aqui, cara, vai salvar sua vida. Vai por mim, só confia. Ok, finalizamos a parte aqui de defesa, então acredito que não resta dúvidas. Cara, preciso ser mais rápido. Esse vídeo está demorando muito, está começando a ficar longo. Mas é que eu quero fazer uma coisa bem feita, que não resta dúvidas, para vocês saberem de uma vez como fazer build e qual item comprar. Agora chegamos aqui em utilitários. Os itens utilitários é como o próprio nome já diz, né? Utilidade, como bota, por exemplo, que vai dar velocidade de movimento. Agora vamos aqui para a parte de botas. Vou falar de uma forma rápida, porque tem muita coisa importante para ser dita ainda. A bota pode ser evoluída para três outros níveis. Nesse primeiro nível, você vai ter uma velocidade de movimento passivo maior do que nos outros dois. Então ela é muito indicada, principalmente para a lane, cara. Que precisa se manter em distância, se afastar dos adversários e tem vida abaixo. Eu recomendo essa bota aqui. A segunda é utilizada pelos suportes. Ela vai ter a seguinte utilidade. Quando você utilizar essa bota, ela vai dar velocidade de movimento durante alguns segundos para você e os seus aliados. E a terceira, ela tem bateria, papai. Quer dizer que ela vai aumentar a energia máxima, além da recarga da energia. Ela é indicada para heróis CP que utilizam muito as suas habilidades. Como eu falei anteriormente, item CP melhoram as suas habilidades. Sendo assim, seu herói toda hora vai estar utilizando as habilidades e sua energia vai acabar rapidão, papai. Por conta disso, recomendo essa bota aqui, porque ela vai ajudar muito heróis com build CP. Como um Scarf, uma Celeste, por exemplo. Essa bota aqui vai ajudar demais. Esse daqui é o contrato. Com ele, você vai poder colocar minas e flezes no jogo. É um item recomendado para suporte e apenas para ele. Não invente moda, papai. Não inventa meta doido aí. Que essa parada aqui é utilizada pelo suporte. Temos aqui o Stormcrow, que é utilizado tanto como suporte, também para jungles ali, dependendo da situação. Esse item, ele é ótimo para você ajudar sua equipe a focar objetivos e também para diminuir o tempo de recarga das suas habilidades. Além disso, ele é ótimo também para jungles, para facilitar o farm deles. No caso dos jungles, eu vejo muito Gump Jowl. Glaive, eu vejo também Itaca, principalmente, utilizando o Storm. Esse outro item aqui é utilizado pelos suportes e o papel dele é silenciar o seu adversário. Você vai escolher o alvo e ativar esse item e vai silenciar para que ele não possa utilizar os itens. Mas não suas habilidades, apenas os itens. E por último, temos aqui o Steve Steel. Ele serve da seguinte forma. Ele é um item ativo, você vai ativá-lo e os seus próximos ataques deixará o adversário lento. Sim, a velocidade de movimento dele. Então, quando você é um herói lento, quer deixar o seu adversário próximo, não quer deixar ele fugir, isso aqui é muito indicado para você grudar que nem chicrete. O herói que eu mais recomendo esse item aqui, cara, é o Cru. Você utiliza essa parada aqui, gruda no seu adversário e só larga o osso quando eliminá-lo. E na última opção aqui da loja, você vai ter a poção para recuperar sua vida. Flair para você jogar em um local e saber se tem um adversário lá, como no mato ou no outro lado de uma parede. Tem mina também que vai te dar a visão da mesma forma, você vai colocar lá em um mato, se um adversário passar, você vai ter noção do que ele tem lá. O Minion Candy que vai fortalecer os seus minions, dar um reforço bacana a eles por alguns segundos. E também tem aqui os contratos que são utilizados pelos suportes. Fiz um vídeo falando sobre os contratos, cara, se você não viu ainda, confere que está aparecendo no card nesse momento. E o CP vai te conceder poder de cristal, velocidade no tempo de recarga e também escudo. Então é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje, mostrei a vocês como funciona cada um dos itens e qual situação vale a pena utilizá-lo. Agora você vai saber como montar a sua build. Não mostrei quais são as builds meta e quais eu utilizo nessa atualização, porque é como eu falei, cara. Só é pra essa atualização, na próxima, um herói, os itens vão sofrer nerf e o meta vai mudar, cara. Isso sempre acontece. Então não adianta eu jogar aqui na sua tela uma build, porque se você estiver vendo esse vídeo dois meses depois do lançamento desse vídeo, não vai valer mais, cara. Imagine só se você estiver vendo esse vídeo um ano depois. Aquela build que eu mostrei pode ser uma piada pra você aí do futuro. E também eu não mostrei as builds que faço para cada um dos heróis, porque esse vídeo ia ficar muito longo. Cara, olha quantos heróis o VG tem se eu fosse mostrar cada uma dessas builds. Ia levar muito tempo e eu acho que isso é assunto para um próximo vídeo. Então se você quer ver um vídeo aí onde eu vou mostrar como eu monto builds para cada um dos heróis. Por exemplo, o Vox, eu vou lá na loja e é isso aqui que eu compro, isso, isso, isso. Pá, jogo na tela a build que utilizo para o Vox. Eu posso fazer um vídeo assim? É vocês que mandam, então comenta aqui abaixo, dá muito. Cara, mas é muito like mesmo nesse vídeo. Isso vai me incentivar bastante a produzir mais vídeos aqui para o canal. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado pelo menos um de vocês. E cara, para você não perder mais nenhum vídeo do canal, se inscreve aqui abaixo, ativa as notificações no sininho e também participa das redes sociais do canal que estão aqui na descrição, inclusive o nosso grupo lá no Facebook. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!